Fala galera, olha nós aqui de novo, dessa vez no último vídeo aqui a gente trouxe essa metaleira, né, top, em formato aí DWP, né, que é pra Direct Wave, é um instrumento, ele já tem uma qualidade muito superior do que quando a gente traz só uma amostra, e agora eu tô trazendo aí essa sanfona pra vocês aí, a sanfona que vocês pediram no comentário do último vídeo, eu trouxe aí a sanfona pra vocês, é, diz ela que é um escandale, né, peguei sampleada, fiz aí com um trabalho, né, fiz com carinho pra vocês, espero que vocês gostem, tá aí a demonstração, vou tá deixando o link dela na descrição, e vou tá fazendo um pack também com essa percussão aí, desse triângulo e essas abumbas aí pra vocês, pra quem gosta de tá produzindo aí um pé de serra, né, fazer um beat de pé de serra, vou tá deixando aí. A guitarra, é, vocês já tem, o baixo também, essa sanfona que tá fazendo a base, é a sanfona que tá lá, de sempre que já tem aqui no canal, a única novidade mesmo aqui, é essa sanfona pra solo, em formato DWP, vocês vão botar lá. Assista o último vídeo pra vocês entenderem como é que se coloca essa sanfona no FL Studio Mobile, e ficou top, olha lá como ficou. Transcrição e Legendas Pedro Negri